Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então tá gente, olha só, antes de começar eu queria dar alguns avisos como sempre. Primeiramente gente, eu gostaria de, hoje nós estamos já, essa série aqui é Terra Prometida. Eu e minha amada esposa Thais estamos aqui falando sobre como foi o nosso deserto e te ajudar a superar esse deserto. Principalmente desfrutar do deserto. Então hoje nós vamos falar um assunto muito importante, é para você se render ao Espírito Santo no deserto. É possível? Sim, é. Nós vamos falar sobre isso. Não só é possível como é necessário. Exatamente. Necessário. Gente, o deserto é aquele momento que o inimigo soa no seu ouvido assim, acabou. Sua vida acabou. Foi o fim. Só que Deus vai lá e fala, filho, é só o começo. É o recomeço. Agora você vai viver, porque antes você achava que vivia, mas agora você vai saber o que eu tenho para você. E o deserto é um lugar de preparação para você receber aquilo que Deus quer tanto te dar. Quando o pessoal saiu do Egito, eles não podiam entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque existiam muitas coisas neles que precisavam de mudança. Eles eram um povo de Deus, mas eles já tinham se misturado com os egípcios e feito muitas coisas que desagradavam a Deus. Então o deserto foi uma caminhada até chegar à Terra Prometida e uma caminhada de purificação, uma caminhada de crescimento, de conhecer a Deus. E tudo isso, eu e o Vinícius, nós vivemos no nosso deserto. A gente passou por esse momento que acabou financeiramente, acabou emocionalmente, espiritualmente. Você não está lá essas coisas e quando chega e se acabou, na verdade é só o fim para um novo começo. É o fim de uma vida mais ou menos, é o fim de uma vida religiosa e é o início de uma vida com Cristo, desfrutando de tudo que Ele preparou para nós. A gente passou por isso. Hoje a gente vive em plenitude. Nossa vida é muito simples, mas é muito prazerosa. A gente vive algo que a gente, na verdade, imaginava que existisse, mas nunca tinha tido a oportunidade de viver isso num casamento, numa família. E eu acredito que família é o nosso bem maior. Você pode procurar ser bem sucedido financeiramente, profissionalmente, mas a família é algo que realmente mexe com a maioria das pessoas. E nós chegamos aqui e a motivação para estarmos aqui nesta sexta-feira e nas outras sexta-feiras anteriores, a motivação é queremos que você chegue também. Queremos que você viva os planos de Deus, sabe? A gente está aqui para dizer que não acabou. Está só começando. Está doendo? Está. A gente sempre fala daquilo que a gente passou. É muito difícil, é muito doloroso. São muitas feridas, sim, mas tudo vale a pena. Cada lágrima que nós choramos, cada dor, cada humilhação valeu a pena, porque hoje a gente pode estar aqui falando para vocês que Deus é bom, Ele está vivo e Ele continua realizando milagre. A minha vida, a vida do Vinícius mostra que Deus continua agindo e Ele faz milagres. Ele pega pessoas na lama, destruídos e eleva até onde Ele quer para usar para a honra e glória do nome dEle. Deus é bom, nunca se esqueça disso. Isso aí, gente. E para você, meu irmão, meu irmão, eu sei que tem muita gente nova que como entrou no canal por acaso nessa live, que não foi por acaso, se você não é inscrito, inscreva-se, tem um botãozinho aqui embaixo. Inscrevesse e você também aciona o sininho para ser notificado quando eu postar um novo vídeo. Nós também temos um outro canal chamado casamento.com, também está na descrição aqui. A Thaís está colocando vídeos toda semana lá, só vídeo edificante, gente, está muito legal a interação. E para quem está aqui, eu já vou adiantar, o que a gente vai falar essa semana? Essa semana eu vou falar para você... Calar a boca! Eita, é difícil, né? Principalmente com relação ao casamento, mas serve para todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Silêncio, às vezes a gente não sabe o valor do silêncio. Exatamente. E essa semana vai ser isso, calando a boca. Então, se você não é inscrito no nosso casamento, não, né, irmão? No nosso canal casamento.com, também está na descrição da live. Gente, na descrição da live é uma setinha que tem aqui, tem várias coisas ali. Ali você vai encontrar o nosso Spotify, o nosso site, você vai me encontrar no Instagram, no Telegram, grupos do WhatsApp. Grupo, gente, está tudo ali, está tudo aqui, setinha, está tudo ali. Então, gente, a gente está em várias mídias sociais, participe. E eu queria fazer um apelo para a gente começar aqui a palavra em si. Gente, eu estou angariando os testemunhos do pessoal para que a gente... Angariar fundos. Não, não é isso. Angariar, gente, os testemunhos das pessoas. Pedir a você, se você tem um testemunho para dar, pode ser simples, gente. Porque, às vezes, um pequeno testemunho, uma mudança de mentalidade, já é um grande testemunho para uma pessoa que está em uma situação terrível. Então, grave um áudio de quatro minutos, participe do meu grupo do WhatsApp, você clica aqui e manda no meu privado. É um áudio de quatro minutos falando como era a sua vida, o que mudou com a nova aliança e como está a sua vida hoje. Eu senti vontade aqui, alguém falou assim que está muito ferida. Eu senti vontade de falar uma coisa para você. Vai dormir com essa palavra hoje. A gente tem muita coisa para falar aqui, edificante, mas eu quero falar uma coisa para você. Agradeça se alguém, se você acha que alguém te lançou no deserto, que alguém te fez um mal muito grande, agradeça essa pessoa porque ela te lançou para o seu propósito. Ela te fez sair daquele lugar de conforto e ir para um lugar muito melhor. O mal que te fizeram, Deus está transformando em bem. Não se esqueça disso, tá? E libera o perdão, seja feliz, seja livre, para de se martirizar. Libera logo esse perdão e saiba que Deus está preparando coisas muito maiores para você. Exatamente. E gente, no final da live teremos Santa Ceia. Então, prepare seu suco de uva, o vinho e o pedaço de pão para que a gente possa fazer a Santa Ceia, tá bom? Então, meu irmão, meu irmão, o tema de hoje é renda-se ao Espírito Santo no deserto. E a gente vai começar com uma passagem. Pode ler, amor, essa aqui. Vamos ler, gente. Se vocês puderem, peguem a Bíblia de vocês. Eu sempre gosto de ter a Bíblia aqui. A gente sempre tem a Bíblia junto. A gente coloca uma pesquinha aqui, mas ter a Bíblia, ter intimidade com a Bíblia, é muito bom. Manusear. A gente está falando hoje sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Renda-se ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele usa muito a Bíblia. Ele traz à minha memória, por diversas vezes, passagens da Bíblia que me direcionam. Então, abram aí em Romanos 8, 14. Vamos ler Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Então, a gente comete muitos erros, gente, por agir na emoção. A gente age segundo planos mirabolantes da nossa mente. Então, talvez o que tenha levado você para o deserto foi exatamente agir de acordo com aquilo que você achava que era certo. Segundo os planos da sua mente. Exatamente. E o deserto é um bom lugar para você aprender a viver pela fé. Geralmente, no deserto, é o lugar que tudo que a gente tem é tirado de nós. Ou tudo que era de mais valia, de mais importância, é tirado de nós. E a gente se sente sem chão. Só que esse é um ótimo momento para você aprender a confiar em Deus e, principalmente, ouvir a voz dEle. A gente vai falar mais sobre ouvir e sobre essa questão de depender de Deus e não de homens. Exatamente. Gente, nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo. Gente, isso foi um grande diferencial no meu deserto. Nossa vida diária. O Espírito Santo tem que estar envolvido na nossa vida diária. As pessoas espiritualizam muitas coisas. E eu vou falar sobre isso. Gente, nós temos que ser guiados em tudo o que nós fazemos. Absolutamente tudo. E quando isso acontece, tudo o que nós fazemos vai ser cheio de vida. Vai ser cheio de unção. Vai ser, gente, cheio de alegria porque o Espírito Santo está conduzindo e nós temos a aprovação de Deus sobre qualquer assunto. Porque é o próprio Deus nos conduzindo. E ser guiado, gente, é um dos maiores benefícios que um cristão na nova aliança pode ter, gente. Gente, a gente tem o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. E além da salvação, gente, e de ter os pecados perdoados, um dos grandes privilégios que nós temos é sermos guiados pelo próprio Deus através do Espírito dEle. Amor, você já pensou? Deus, nossa, gente, o Espírito Santo é um presente, assim, de um valor inestimável. Exatamente. Quando Deus decidiu entregar o Espírito Santo para a gente, colocar o Espírito Santo aqui para nos conduzir, Ele certamente demonstrou um amor imenso e é um grande privilégio ter Deus com você te conduzindo. E que pena que muitos cristãos ignoram e nem conhecem, nem têm intimidade, às vezes, com o Espírito Santo. E como é edificante ter essa intimidade, conhecer. E, gente, e falar assim, ser guiada pelo Espírito Santo, o que quer dizer? Quer dizer, assim, de uma forma bem prática, ser guiado pelo Espírito Santo quer dizer poder ouvir de Deus o que Ele quer que nós façamos. Gente, é simples assim. E olha só, qual o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo e não pelos nossos sentimentos e pela nossa cabeça? Gente, sabe o que é isso? Você não precisa ficar perguntando para as pessoas como você deve agir em relação a qualquer assunto da tua vida, gente. Você não precisa ficar, tem um problema, você vai falar com uma pessoa, você fala com outra e quer o conselho e não sei o quê, e fica desesperado querendo um conselho, sendo que o próprio Espírito, ele é chamado de Espírito Conceleiro. Você não vai ficar mais, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, hoje eu e Thaís, praticamente a gente não pergunta para as pessoas o que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que Deus está aqui à nossa disposição, que Jesus está conosco, que nós temos o Espírito e Ele vai responder as nossas perguntas. A gente não precisa ficar perguntando para as pessoas o que a gente vai fazer ou não. Então, meu irmão, meu irmão, você tem que criar intimidade com Deus e se deixar ser guiado pelo Espírito, porque é lindo, porque você vai dar um passo, às vezes as respostas dele não são tão claras, mas é como uma brisa suave no teu coração que fala, não vai por aqui, vai por ali. Faz isso, não fala isso. Você errou, filho. Você falou besteira. Pede perdão. Ele é assim, gente. Você tem que estar sensível à voz dele e ele vai te conduzindo por uma vida incrível. Não é, amor? Assim? Com certeza. É assim. Mas sempre foi assim? Não. 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 Gente, você pode falar assim agora. Agora que eu falei isso, Pô, Viní, isso é incrível. Eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. Agora, meu irmão, para você e você, minha irmã, caminhar pelo Espírito, você precisa ter o quê? Um pouco de confiança, você precisa ter coragem e você tem que ter ousadia. Os ousados, gente. Os ousados vivem o sobrenatural. Todos nós queremos saber ouvir de Deus. Muitas pessoas colocam nos comentários dos vídeos falando que não conseguem escutar a Deus, que Deus não responde as orações, que ela não tem ouvido para ouvir. Gente, Deus, ele é muito misterioso em algumas situações. E muitas vezes não teremos como compreender tudo o que ele está fazendo ou falando. Mas, gente, como seres humanos, nós precisamos andar e fluir no Espírito. Nós temos que aprender a discernir as coisas de uma forma espiritual. Gente, seria muito fácil para Deus chegar para a gente, ó, eu quero que você faça isso, aquilo, ande aqui, não fale isso. Seria muito mais fácil ele fazer isso. Mas, gente, ele quer que nós façamos essa busca por ele, essa busca no nosso interior, desse tesouro que ele nos deu. E ele deseja que nós caminhemos em fé, ele quer que nós cresçamos dia a dia. Então, ele fala com a gente, mas a gente não consegue ouvir. Gente, olha só, como você vai ouvir Deus. Quem aqui não conhece o canal, é há pouco tempo, assista a minha série de lives, está consumado que eu falo como é a oração na Nova Aliança. Que é uma oração, gente, que é mais na quietude. É fechar o coração, entrar, alinhar o teu coração com Deus e ficar quietinho. Você vai ouvir a Deus. Agora, as pessoas querem ouvir a Deus, aí chegam para orar e não param de falar desesperadamente, repetidamente a mesma coisa, orando tudo errado. Como é que você vai ouvir a Deus, meu irmão, minha irmã? Gente, como é que você consegue? Como é que você pode orar todos os dias pela mesma coisa? Isso não é fé. Falta de fé por mim. Se eu confio no Vinícius, eu falo, Vinícius, por favor, faça isso para mim. Eu não tenho que estar todo dia falando. Eu simplesmente falo, Vinícius, uma vez eu sei que ele me ouviu. E aí, com relação a Deus, você só falou ali uma vez, você expôs, você abriu seu coração para Deus. Descansa nele, na certeza de que ele te ouviu. Ele não é surdo não, gente, ele te ouviu. Exatamente. E ele vai fazer o melhor para a sua vida. Eu não sei se vai ser a sua vontade, mas vai ser o melhor para você. E eu queria aqui deixar o meu testemunho para vocês. Como eu falei no início, o deserto é um lugar para a gente mudar. Deus tira a gente do Egito e o Egito tem que sair de dentro da gente. Aquelas velhas atitudes, aquilo tudo que te levou para esse lugar que você está hoje, para essa situação, gente, foi agir na carne, foi agir pela emoção, foi agir errado, que te levou para uma situação difícil. Você vai continuar agindo dessa forma? Não. Deixa, vamos sepultar o velho homem, vamos sepultar as velhas atitudes, os velhos costumes. O deserto é o momento de você sepultar tudo que não presta em você, inclusive. É o momento de você sofrer a metanoia, que é o nascer de novo. Você agora tem a mente de Cristo, se aproprie disso. Então, esse é o momento de você recomeçar e recomeçar certo. E aí, para isso, você precisa o quê? Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa parar de ouvir suas emoções, parar de ouvir as pessoas, um dá um conselho para um lado, outro dá um conselho para o outro lado e você fica perdido. Mas, no final, quem vai sofrer as consequências é você, não é quem está te dando o conselho. Exatamente. E você precisa se libertar dessa dependência do outro, do ser humano. Tem mulher que não faz nada sem falar com o marido. Ótimo, eu comunico tudo para Vinícius, mas antes eu falo com Deus. Eu não converso com Vinícius, se eu tiver algum problema com ele, eu não converso com ele sem antes falar com Deus. Exatamente. Eu já fui, gente, uma pessoa dependente da opinião dos outros. Eu achava que isso era humildade. Eu estar perguntando para minha mãe, estar perguntando para minha sogra. Eu ia fazer alguma coisa, eu tinha que estar perguntando para o pastor, perguntando para o meu marido. Eu não tinha segurança, sabe por quê? Porque mesmo sendo cristã, mesmo orando, mesmo louvando, eu não tinha intimidade. E, às vezes, quando eu ouvia a voz do Espírito Santo, eu ficava, será que é? Vou pedir confirmação. Isso porque eu não tinha intimidade. Minha vida estava cheia de atividades. Eu estudava, eu cuidava das coisas da igreja, eu cuidava da minha casa. Eu tinha, sim, de atividades. E eu não tinha o meu momento do secreto ali com Deus. Existiam esses momentos, mas eles não eram diários. Eles eram esporádicos, né? E, geralmente, quando alguma coisa estava errada, eu ia para os pés do Senhor, chorar, me quebrantar, mas eu não tinha intimidade com Deus. E, graças a Deus, hoje, isso foi rompido. Agora que eu sei que Jesus está ali, de braços abertos para mim, todos os dias, independente se eu li a Bíblia ou não, porque quem perde quando não lê a Bíblia, quando não ora, sou eu. Não é Deus que me condena. Sou eu que perco com isso. Mas, agora que eu conheci o amor de Deus de verdade, eu tenho essa comunhão com Ele, eu consigo ouvir. E foi no deserto que o meu ouvido fez, sabe? Destampou para ouvir o Senhor. Por quê? Porque eu estava ali com o João amamentando no meu quarto, sozinha, eu estava orando. Eu estava botando ele aqui para arrotar, eu estava orando. Eu estava lendo a palavra, eu estava ouvindo pregação. Eu intensifiquei a minha vida com Deus. E qual foi a consequência? Eu comecei a ouvir o Espírito Santo e aí eu calei todas as vozes ao meu redor. Isso aí. Eu calei todas as pessoas, eu calei a voz do inimigo e agora eu só ouço a voz de Deus. As pessoas que me conhecem, que estão ao meu redor, devem ter percebido isso. Eu não peço mais a opinião de ninguém, gente. Porque eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. E Thais, é de uma noite para o dia? Não. É um processo, sabe? Tenha calma. Não fique ansiosa querendo já chegar lá no topo. Não. É dia a dia. Você vai se entregando ao Espírito Santo, se rendendo. De fé em fé. Exatamente. Vinícius também passou por isso. Vinícius também era dependente da opinião dos outros. Totalmente. E aí o que acontece? Hoje a gente consegue ouvir a Deus. E eu já sei como é que ele fala comigo. Então, tem muitos momentos que a gente não ouve assim claramente. Mas você dá passos de fé. Você dá um passo. Você não sentiu paz? Volta. Tem uma passagem que fala que a paz é o árbitro dos nossos corações. Então, você dá um passo de fé. O Espírito Santo na hora, gente. Fala, opa, não é ele não. Eu recuo e vai por outro caminho. Exatamente. E outra dica. Se você está desesperado, né? Porque o desespero é, de alguma forma, a falta de fé. E eu passei por esse momento de desespero. Quando eu entrei no deserto, eu não estava preparada para aquela situação. Eu não estava... Eu nem imaginava que aquilo podia acontecer comigo. Então, bateu o desespero, sim. E nesse momento de desespero, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe? Se eu pudesse voltar lá atrás, no dia que meu ex falou assim, eu não amo mais você, nosso casamento acabou. Quando eu olhei pra mim, não tinha trabalho. Ainda estava terminando o doutorado. Faltava dois meses pra defender a tese. Tive que voltar a viver na casa da minha mãe. As pessoas me perguntando o que tinha acontecido. Eu não sabia nem dizer o que tinha acontecido. Eu só sabia chorar. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria... No dia que ele falou comigo, eu teria dito assim, é isso que você quer? É. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra você mudar a sua opinião? Não. Então, tá bom. Então, segue o seu caminho. Sabe por quê? Isso daí demonstra fé. Isso daí é algo de quem conhece plenamente o Deus que serve. Se você tá desesperado, meu irmão, para, pensa, reflita com relação à sua vida e com relação ao seu Deus. Gente, não se importe com o que as pessoas venham a fazer com você. Se importe em ter comunhão com Deus, porque é Ele que dirige a sua vida e não tem homem que possa te aflingir. Não tem homem que possa te jogar no chão. Não tem homem que possa te jogar no chão, sabe? Pelo contrário. As pessoas que nos maltratam, elas apenas nos lançam pro nosso propósito. E eu não tô falando isso de letra, de algo que eu vi no livro, gente. Eu tô falando de algo que nós vivemos. Na pele. Nós vivemos. Não se desespere. Essa situação, por mais feia, por mais humilhante, por mais difícil que você esteja passando, ela vai trazer muitos benefícios pra sua vida. E a mudança vai ser pra sempre. E pra que haja essa mudança, você precisa aprender as lições do deserto. A gente tá aqui todas as sextas-feiras explicando pra vocês. Já falamos sobre murmuração, falamos sobre diversas coisas. E hoje a gente tá falando sobre um tema que é essencial. E eu lembro até que essa intimidade, o Vinícius contribuiu muito. Porque ele falava muito do Espírito Santo. Obrigado, amor. Não, é sério. Tudo o Vinícius era o Espírito Santo. E eu, sendo cristã, e ele sendo católico, os cristãos geralmente se acham, né? Mais um pouquinho. E aí eu falava, nossa, mas tudo o Vinícius era o Espírito Santo. Eu admirava isso. Mas eu não tinha essa intimidade. E no deserto, eu fui criando essa intimidade. Meu irmão e minha irmã, você tá tendo a maior oportunidade da sua vida de mudar de verdade. E de viver plenamente os planos de Deus. Então, deixa ser guiado por Deus. Sabe, tudo que você fez até agora não te levou a lugar nenhum. Você agiu conforme suas emoções. Você agiu conforme os seus pensamentos. Então, deixa agora. Comece a agir conforme os pensamentos de Deus. E olha, em alguns momentos eu fiz coisas que eram anti-intuitivas. Que, assim, não faziam sentido pra mim. Só que, em alguns momentos você vai fazer coisas que não fazem sentido. E vai ser o sentido de Deus. Vai ser você exatamente sendo guiado por Deus. Inclusive, aquela parte do deixar ir. Sabe, a gente quer salvar o nosso casamento. A gente quer sair daquela situação. A gente quer agir. E Deus tá falando, calma-se, é quieta. Então, tenha humildade pra buscar o Senhor. Pra ouvir o Senhor. E pra obedecer. Mesmo que você não compreendo o que Ele tá te pedindo, obedeça. Isso vai ser pro seu bem. Exatamente. Tá lindo. Eu tô só... Gente, ela tá ministrando pra mim também. Quando eu ouço, quando eu ouço a Thais, ou ela me ouve, ou eu ouço a mim mesmo. E a gente tá ministrando pra nós também. Então, meu irmão, meu irmão. Tem uma irmã que falou aqui rapidinho. Mas a palavra não diz pra orar sem cessar? E você falou pra gente... A gente ora sem cessar o dia todo. A palavra diz ora sem cessar. Mas o que é oração pra você, meu irmão? Às vezes a pessoa acha que orar sem cessar é você não parar de falar. Você louvar a Deus é orar. Adorar a Deus é orar. Ficar quietinho na presença dEle é orar. Então, pra você ter um entendimento mais profundo, assista as lives e está consumado. Porque lá eu falo sobre oração pessoal, oração de intercessão e vários tipos de coisa. Jejum. Tem tudo lá, tá, gente? Meu irmão, minha irmã, você pode caminhar de forma dinâmica pelo Espírito Santo. Isso significa literalmente ouvir a Deus. Mas pra isso, pare de perguntar a todos o que deve fazer, que a Thais acabou de falar agora. Cada vez que você tem um problema na vida... Gente, eu era assim... Acho que as pessoas do seu redor nem aguentam mais os repetos. Exatamente. Eu ligava pra minha mãe. Mãe, Regina, Regina, minha irmã, principalmente as duas. E, gente, falava, falava. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Gente, pergunta pra minha irmã, pra minha mãe. Há quanto tempo eu não peço um conselho pra elas? Sabe por quê? Porque Deus me direciona de acordo com o plano dEle. Então, eu não preciso... Sabe o que eu faço com minha irmã, com minha mãe hoje? Eu partilho das bênçãos com elas. Falo de Jesus pra elas. Eu não preciso ficar falando... Perguntando o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, gente. E Paulo disse em 2 Coríntios 3,6... 2 Coríntios 3,3... Que nós não deveríamos ser guiados pelas leis da aliança antiga. A velha aliança. Ou mesmo as leis que nós próprios criamos para nós mesmos. As nossas leis. Ou, às vezes, as leis da religião. Paulo fala isso, gente. Todo mundo tem um monte de lei, de regra, que querem que a gente siga. Mas Paulo disse... Eu estou aqui para lhe ensinar a ser guiado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3,8... Como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito Santo? Meu irmão, minha irmã... Quando alguém pergunta pra mim, Vinícius... Muitas pessoas perguntam... Qual a tua denominação? Qual a tua religião? Qual o teu ministério? Eu falo... É o ministério do Espírito Santo. Meu ministério é o ministério do Espírito Santo, gente. Ele é o mais glorioso. O próprio Paulo falou... O que vai ser mais glorioso do que o próprio ministério? Você é o templo dele. Você é a própria igreja de Cristo. E você ser guiado por Deus? Que ministério a mais você quer ser? Eu quero ser guiado pelo Espírito. E só é isso, gente. Meu irmão, minha irmã... As minhas filhas... Eu era meio sargentão... Sargentão, quando... Há muito tempo atrás... Tipo assim, cheio de regras pras minhas filhas. Eu venho no meio militar. Aí era isso, pode isso, não pode aquilo. Não sei o quê. Papá, toma telefone. E não sei o quê. Castigo. Gente, eu era assim. Sabe o que eu falo pros minhas filhas? Aí falava... Eu quero... Vocês têm que ser médica. Vocês têm que ser... Divogada, juíza, não sei o quê. Passar um concurso público. Fala um monte de coisa. Gente, toda vez que eu estou com minhas filhas, eu falo... Olha, o pai não quer que você seja nada. Olha só. Você pode falar... Como assim, Vinícius? Eu falo assim... Eu só quero que vocês sejam cheias do Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito, você vai fazer o plano de Deus pra sua vida. O que eu quero pros minhas filhas? Serem guiadas pelo Espírito somente porque isso é suficiente, meu irmão, minha irmã. Nós temos a oportunidade mais gloriosa da nossa vida. Gente, o Espírito de Deus, ele vive em mim. Ele vive em você. E todas as vezes que nós precisarmos fazer qualquer coisa na tua vida, meu irmão, minha irmã. Coisa mais simples com relação a qualquer situação, seja a mais complexa ou a mais simples. Deus nos guia através do Espírito dele para o que ele quer que nós façamos. Gente, isso é incrível demais. Exatamente. Gente, as vezes eu vou levar o João em algum lugar, alguma terapia, alguma coisa assim, ou pra escola. Ele vai no banco de trás, na cadeirinha dele e Jesus vai ali do meu lado. E tem dias que eu tô precisando falar com Jesus de uma forma audível mesmo. E eu começo a falar, Senhor, muito obrigada por isso, por aquilo. Mas, Senhor, fala comigo. Gente, muito melhor do que você falar com Deus, é Deus falar com você. Imagine a honra de você ter Deus. O conhecimento em pessoa ali, a sabedoria em pessoa falando com você. É bem melhor ouvir. A parte da oração que eu mais gosto é quando eu deito ali e eu começo a louvar. E eu ouço o Senhor trazendo a minha memória tudo aquilo que eu preciso fazer. Coisas que passaram batido no dia. Ele vai lá e me mostra. O Espírito Santo começa a trazer. E eu começo a conversar com ele. Às vezes eu olho pro teto, às vezes eu olho pra janela. E eu tô ali conversando com ele, mas eu tenho convicção que a presença de Jesus tá ali comigo. Orar sem cessar, irmã, que você perguntou, é isso? Orar sem cessar. Você tá aqui, você tá conversando. Orar não é você ter um momento que você vai pro quarto, você se ajoelha, você cria um clima de oração. Você no teu dia a dia, dentro do carro, no supermercado, em qualquer lugar, você está falando com ele. Você está orando. Exatamente. Agora, pra ouvir o Espírito Santo de Deus, você não pode, gente... Tem uma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. E é... Sabe, quando você fala coisas com ódio, com raiva, brigas... O Espírito Santo de Deus, ele não tá num local que tem brigas, que tem discórdias, que tem discussão. É muito difícil, quase impossível você ouvir o Espírito Santo de Deus num local assim. Então, você precisa deixar tudo de ruim e ir embora. Libera perdão, sabe? E se importe agora em se revestir de Cristo. Aquela armadura que fala lá em Efésios, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a coraça da justiça... Aquela armadura ali, gente, é Jesus. É você se revestir de Jesus. Dele mesmo. Então, pra você ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que liberar o seu coração. Você tem que agir conforme Jesus agia. E no seu quarto, coloca uma música. Sabe, tem uma música do Leonardo Gonçalves que fala... Eu me rendo aos seus pés. É tudo o que eu preciso pra viver. Eu amo colocar essa música. E ali eu começo a adorar a Deus e agradecer pelo que Ele fez na cruz por mim. E ali flui, gente. Flui. E seja sincero com Deus. Se você tá triste, fala porque você tá triste. Só que não fica naquela lamentação, não. Depois que você falou, entregou, agora, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te honrar. Já agradece. Aí já começa a agradecer, começa a honrar. Gente, eu... Toma posse que Ele tá agindo. Eu começo a pensar... Aí você tem que ler a Bíblia. Por quê? Eu começo a lembrar a trajetória de Jesus de acordo com o livro de Mateus, Marcos, Lucas... Mateus, Marcos, os quatro Evangelhos. Que eu já li várias vezes. E aí eu começo a ver Jesus ali agindo. Eu falo, Senhor, como eu admiro o Senhor. Como eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero amar igual ao Senhor. Amor. E ali vai fluindo, gente. Sabe? Essa conversa gostosa. Mas não vai orar quando você tá angustiado pra ficar falando aquelas coisas. Porque isso não denota fé. Totalmente falta de... Eu já falei isso. Cari, você nunca passa por momentos de tristeza e angústia? Passo. Só que quando eu chego na presença do Senhor, Ele é tão lindo que eu esqueço. Tudo que eu tô vivendo. E eu começo a contemplar a beleza de Deus. E é tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Essa admiração que eu tenho por Jesus. E pelo exemplo que Ele deixou aqui na Terra. Exatamente. E, gente, outra coisa. É uma passagem linda. Você quer ler ou quer que eu leia? Quero. 1 João 2, 27. Muito lindo. Lá no finalzinho da Bíblia. Quanto a vós, a unção que recebeste dele permanece em vós. E não tem desnecessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina tudo. E ela é a verdadeira e não é mentirosa. Dá essa parte. Assim como Ele vos ensinou, permanecei nele. Demais, gente. Demais. Em início, a gente tá aqui compartilhando com vocês. Mas no meu canal eu sempre falo. Eu sou um ser humano. Eu sou falível. A única pessoa que detém toda a verdade pra sua vida é o Espírito Santo. E como diz aqui em 1 João 2, 27. Você não dá perdido em ninguém. Ninguém. Você não tem necessidade que ninguém te ensine. Sabe? Porque a unção dEle te ensina todas as coisas. E outra coisa. Você precisa pedir unção? Não. A própria palavra aqui em João 2, 27 diz. A unção que recebestes dEle. Eu sempre falo quem me conhece. Gente, presta atenção nos verbos. A unção já está em você. Mas você não tem fé pra se apropriar. Você tem que ter fé pra se apropriar dessa unção que Ele já te deu. E que vai te ensinar tudo sem você precisar falar com ninguém, gente. É muito poder, né, amor? E até pra você ler a Bíblia, gente. Se você não tiver a direção do Espírito Santo, você não vai conseguir enxergar ali as verdades dEle. E o que Ele tá querendo falar. Sabe? O meu canal, o nosso canal, casamento.com Veio, eu falei com o Vinícius que Deus tinha mostrado coisas pra mim sobre divórcio, sobre segunda união. Em um momento que eu não tava buscando isso. Eu simplesmente acordava de manhã e ia ler a Bíblia. Só que aí começou a se encaixar as peças. Então é o Espírito Santo de Deus que revela verdades que tá na Bíblia. Porque caso contrário, você vai ser só um estudioso da palavra. E foram os estudiosos da palavra que crucificaram Jesus. E tem muita gente, né, que fala assim, quando vê um cara pregando o Evangelho. Às vezes a pessoa até fala pra mim, que eu tô aqui falando a palavra. Nossa, o Vinícius tem muito unção. A Thais é muito ungida. Esse pastor que tá pregando é muito ungido. Isso é muito unção. Essa mesma unção, gente, tá em você. E essa passagem que a gente leu, 1 João 2, 27, ela fala sobre unção. E o que é unção, gente? Unção é presença, poder e capacidade de Deus. Que Ele já te deu. Está em você, mas você tem que se apropriar pela fé. Nós pregamos a palavra pela unção do Espírito. Várias pessoas, gente, que a gente vê que não tem formação nenhuma, não é teólogo. Eu não sou teólogo, eu nunca fiz teologia. Não li a palavra, não estudei a palavra inteira até hoje. Gente, eu tenho unção. As pessoas olham como você não estudou, você não fez teologia. Por exemplo, eu tava falando com a Thais. Gente, eu não posso pregar praticamente nenhuma igreja. Porque eu não tenho título de pastor. Porque eu não sou formado em teologia, que a maioria dos pastores são. Então, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que não tem formação nenhuma, mas são ungidas pra pregar, pra falar em público. Outra coisa, gente, pra gente, você ficar, achar legal isso aqui. Olha só que lindo isso aqui. Quando nós estamos ungidos pra Deus, pra fazer alguma coisa, isso se torna fácil pra nós. Gente, pra mim é muito fácil ligar essa câmera e falar de Jesus, porque eu sou ungido pra isso. Tá bom, meu irmão? Entende, meu irmão, minha irmã? Então, outra coisa. Muitas pessoas acham que um são é só pra pregar e fazer coisas relacionadas à igreja. Gente, existe um são pra ensinar, um são pra cantar. E outra coisa, existe um são pra ser mãe, existe um são pra ser um pai, um homem de negócios, uma mulher de negócios, uma pessoa de oração, a minha irmã ungida pra orar. A minha irmã orando, misericórdia, coisa de louco. A Regina, a minha irmã, tem um são pra orar. Então, cada um tem uma unção. Então, gente, tem outras que são ungidas pra interceder. Outras pra ajudar. Tem pessoas que são ungidas pra ajudar as pessoas. Elas não pregam o evangelho, mas estão lá na ponta, lá ajudando, ajudando as pessoas pobres. Às vezes não falam uma palavra ama aquela pessoa, ela é ungida pra aquilo. Então, o corpo de Cristo, gente, ele tem lugar pra todo mundo. Entendeu, meu irmão, meu irmão? Pediu oração. Coração tá doendo demais. Lucilene, tem oração pra isso? Que o coração tá doendo demais? Tem, amor. Então ora. Tem oração pra isso, sabe o que é? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Eu não sei o que você tá passando. Irmão, não tem como falar assim, pedir pra Deus aliviar o teu coração. Senhor, alivia o coração. Eu não sei o que se passa na tua vida. Às vezes as pessoas pedem oração, gente. Como eu oro pelas pessoas? Eu intercedo por elas como o Paulo intercedia pelas igrejas. Pra que você tenha plena conhecimento da verdade em Cristo. pra que você viva a plenitude do amor dele. É isso que você precisa, irmão. Mas pra você ter isso, não adianta eu fazer uma oração emocional, te emocionar. Você vai chorar, você vai achar lindo. Só que amanhã você tá com essa dor de novo, meu irmão. Ela acabou de se separar, então já sei o que que é. É, eu também. Você quer que você come a minha volta? Provavelmente é isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar e aí eu já vou dar seguimento aqui à live. Porque no meu canal tem vídeo sobre isso, no canal do Vinícius aqui tem vídeo sobre isso. Minha irmã, você não depende de ninguém pra ser feliz. Se ele quer ir, deixa ele ir. Foca agora em Jesus e no que Jesus tem pra você. Quando meu marido disse que não queria mais, quando o nosso casamento acabou e parecia que ali tinha acabado o meu sonho, sabe? O sonho de ter uma família, eu foquei em Jesus com tudo. Eu fui com tudo, sabe? Era pregação, era oração, era só Jesus na minha vida. E ele restaurou todas as áreas da minha vida. E o que eu vivo hoje não se compara ao que eu vivi no passado, que já era bom. Mas o que eu vivo hoje é muito, muito, infinitamente melhor. Então, não chore, não lamente, foque em Jesus. Essa dor vai passar de tempo ao tempo. Não se humilhe pra ninguém, se prostre só diante do Rei do Universo. Diante do seu Deus, do seu Senhor que te ama. Tá aí com você. Ele não vai te tirar dessa situação, porque você precisa passar por isso. Mas ele vai estar do seu lado, todos os momentos. Não blasfeme, não peque, não olhe pra trás. Só foque em Jesus agora e confia, tá? E hoje é como ouvir a voz do Espírito Santo. Igual a Yasmin lembrou aí, exatamente. Como ouvir a voz do Espírito Santo. Render-se ao Espírito Santo, né? Então, gente, até uma irmã perguntou como ouvir a voz do Espírito Santo. E uma outra irmã perguntou assim. Como eu saber o meu chamado. Qualquer coisa dessa. Foca em Jesus e cola na videira. Existe uma passagem, gente, que está em João 15, que mudou minha vida. Leia toda João 15, que fala que Jesus é a verdadeira videira e nós somos os ramos. E nós estamos conectados a Jesus. Quando você se conecta a Jesus e permanece conectado, você vai descobrir o teu dom. Você vai descobrir o teu talento. Você vai descobrir o que o Espírito Santo quer que você faça. Você vai receber, vai saber a unção que você tem para o que for. Você vai ouvir a voz do Espírito. Então, a palavra-chave. Permaneça conectado à videira. Não fique tateando, procurando propósito, chamado. Que eu tenho que descobrir meu propósito, eu tenho que saber isso. Para com isso, gente. Eu era assim. Para com tudo. Conecte-se à videira. Quietinho nele. Descansando nele. Conhecendo ele através da palavra. Orando. Através da nova aliança. Fazendo meditação com ele. Gente, quando você menos esperar. Você vai estandando no teu propósito, gente. É assim. Você vai estandando no teu propósito. Sem você nem perceber. Sabe por quê? Você não está nem preocupado com o propósito. Você está querendo só a presença dele. De tão apaixonado que você está por Jesus. É assim que acontece, gente. Eu já tive essa angústia por saber qual é o meu propósito. Geralmente, quem está nessa angústia, está vivendo uma vida que não está feliz. Você está ali. Está tudo bem. Muito obrigado. Só que você sente no seu coração que não é aquilo. Só que isso daí, como o Vinícius acabou de falar. Ele só vem através de um processo. Gente, Deus criou o universo. Deus criou a terra em quantos dias? Em sete dias ele criou, finalizou com o homem. Porque o homem foi criado por último. Porque ele não queria saber a nossa opinião, não é? Então foi por último. Mas foi um processo. Deus podia ter criado tudo no primeiro dia? Podia. Mas tem uma didática aí. Foram sete dias. Uma etapa após a outra. Você não vai... Se você não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo, você não vai conseguir ouvir amanhã já de cara. Mas hoje, assim que essa live terminar, você vai entrar no seu quarto, vai ligar o seu celular no som, no louvor, vai pegar a palavra de Deus e vai falar, Senhor, a partir de hoje, eu não quero ouvir mais ninguém. Eu silencio os meus ouvidos para qualquer pessoa. E eu quero ouvir primeiro o Senhor. Fala com Ele. Começa a ler a palavra. Começa a louvar. Gente, louvar é muito bom. Gente, ouvir a voz de Deus é com o tempo. Gente, intimidade. Intimidade. Intimidade não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã. Gente, eu peguei a intimidade com o Thaís durante a nossa convivência, como namorado, como noivos. E agora, como marido e mulher, nós estamos criando intimidade até o resto da nossa vida. E é um processo. É um processo de intimidade. As pessoas querem ouvir a voz de Deus, Senhor, não ouve num dia, aí no outro dia já fica desesperado. Ai, meu Deus, isso é intimidade, relacionamento, gente. E às vezes passa o dia todo no Facebook. Vendo um monte de bocaria que não tem nada a ver. Instagram. Se alimentando de coisas que não vai te levar para lugar nenhum. E aí depois quer ter intimidade com Deus, assim. Não tem como, gente. Em dez minutos de oração. É cristão miojo, que eu chamo, que é pronto em três minutos, não existe. Gente, uma coisa de ouvir a voz de Deus, vou te falar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Gente, esse dia eu estava ali na rede, eu gosto de deitar ali, orando com os Jesus, eu falei, Senhor, Senhor, eu fico tão indignado, quando eu fico ouvindo, hoje uma irmã me mandou um negócio, umas coisas absurdas, gente, que estão fazendo nas igrejas. O cara cheio com a boca d'água, jogando, cuspindo água ungida. Foi horrível, gente. Cuspindo água dentro da boca do outro, porque era água ungida. Gente, umas coisas absurdas, você me deixa indignado. Ao som do cachorro, ao som do leão. Gente, nada a ver isso. E aí, gente, eu estava ali na rede falando com Jesus, na hora o Espírito Santo falou assim, Marcos 6, 22. Cara, eu nem sei que passagem é essa. Quando eu abri, gente, ele falou assim, ele falava que tudo, as pessoas não queriam conhecimento. Ele falava assim, quem quiser ter ouvido, ouça. Ou seja, já está aqui, não tem nenhum segredo a ser revelado. Estava escrito. Não existe segredo a ser revelado, porque está tudo aqui. É uma coisa assim, né, irmão? Não existe segredo para ser revelado. Quem quiser ouvir, que ouça. Ou seja, está aqui, gente. a pessoa não quer olhar a palavra, não quer pagar o preço. Uma das estratégias do inimigo para destruir a sua vida espiritual são as distrações. Exato. Não são as brigas, não são nada, são as distrações. Foi o André que mandou o link do zap. Gente, a coisa é de louco. Eu vou botar nos grupos lá para vocês verem. Isso é absurdo. Fala sério, eu nunca imaginei que alguém ia cuspir na boca de outra pessoa. A pessoa estava com a boca aberta, examina que... Gente, eu nunca imaginei uma coisa aberta. Gente, é uma coisa absurda. Por favor, isso é algo que parece com a verdade. As pessoas estão ali na igreja, mas Deus está distante. Parece a verdade, não é a verdade. O que que parece a verdade e não é a verdade? Mas a religião... O que que Jesus bateu aqui na Terra? Religiosidade. A religião, religião, religiosidade é a mesma coisa. Espera aí, gente, que a gente vai ter uma DR. Não, a mesma coisa. Religião. A religião te afasta de Deus. Porque se você está numa religião, você está impregnado do quê? De religiosidade, gente. É, teve essa semana, eu vi, ainda não respondi, não sei se eu vou responder. O cara me detonando lá no canal, né, falando que eu tenho que... A Thais vai para o inferno. Que eu vou para o inferno que eu tenho que acabar com esse canal o mais rápido possível e falando um monte de coisa. E aí eu parei para pensar, falei, gente, ele está cheio de letras. Certamente é uma pessoa que deve ler bastante a Bíblia, está cheio de letras, mas não tem a unção. O Espírito Santo. As palavras dele, só pelo que eu vi, eu já vejo, não há Cristo ali, não há amor, sabe? E Bernadette colocou ali, ela só quer amar. Eu também, porque se você entender que Jesus, a única lição que Jesus veio trazer foi a lição do amor, você entendeu tudo, você já entendeu tudo. Exatamente. Então é exatamente isso. O amor, gente, inclusive as séries de lives, não perca a segunda-feira, a série Andando em Amor, eu faço toda live, toda segunda-feira. Gente, eu escrevi a live agora de segunda que eu vou trazer para você, eu chorei na... Gente, eu vou chorar igual criança na segunda-feira. Então quem nunca me viu chorando, vem chorar comigo, pega o lenço, que gente, vai ser uma coisa poderosa que eu vou trazer para você em segunda-feira sobre o amor de Deus, gente. Você não precisa de mais nada, é só amar. Não precisa esse monte de coisa de maluco que o pessoal fica fazendo aí, gente. Ame! 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 Ame com toda a sua alma, deixe-se ser amado, primeiro, por Deus, para você transbordar do amor ágape, não o amor humano que a gente pensa que é, mas é um amor ágape, deixe-se encher, transbordar, e isso você vai levar o amor ágape para as pessoas, o amor incondicional, o amor que Deus derramou sobre você. Exatamente. E até para amar, a gente tem que ter o Espírito Santo nos dando discernimento, porque tem muita coisa que as pessoas acham que é amor e não é amor. É posse, é dependência emocional, é diversas coisas e não é amor. Medite em 1 Coríntios 13, o amor que está ali, veja o exemplo de Jesus, Jesus teve o momento de ter a misericórdia, ele teve o momento de falar firme também, e tudo isso, quem é que nos dá a direção, gente? É o Espírito Santo, sem o Espírito Santo de Deus não tem como, não tem como a gente chegar ao céu, gente, sem o Espírito Santo de Deus. Acho que é Isaías que fala que haveria um caminho, e quem passasse por esse caminho não erraria, esse caminho é o Espírito Santo de Deus. Então, sem ele, a sua caminhada cristã vai ser muito difícil e certamente você não vai desfrutar de tudo que Deus tem. Gente, tem muitas pessoas que já estão salvas e elas certamente vão para o céu, só que o que que o inimigo tenta? Fazer com que essa pessoa não viva plenamente o que ela tem para viver aqui. Então, a pessoa vai viver uma vida de derrota, uma vida de angústias, de tristezas, quando na verdade Deus quer que você viva uma vida plena, mostrando ao mundo quem ele é através de você. Então, vamos refletir, vamos para o nosso quarto, vamos buscar intimidade com o Senhor. Esse mundo está precisando tanto do amor de Deus. Tem tantas pessoas ao seu redor sendo destruídas pelas mentiras do diabo e você, meu irmão, está tendo oportunidade de conhecer a verdade, você não pode se calar, você não precisa forçar ninguém a ouvir, mas a sua vida tem que ser um testemunho vivo desse Deus vivo e maravilhoso que nos ama tanto e que nos alcançou. Isso aqui, amor, conta dessa história aqui que eu gostei. O meu canal e minha irmã é o canal casamento.com Está na descrição da live aqui, gente. É um canal novo, ainda tem poucos vídeos, eu estou postando um vídeo por semana, às vezes eu posto mais, mas assim, o meu objetivo é realmente edificar as vidas, porque muitas mulheres pedem conselhos para a gente, muitas pessoas vivendo uma vida amarga, sabe, com relação ao relacionamento e aquilo doía no meu coração, as pessoas defendendo mentiras como se fosse verdade, então nasceu essa motivação para a gente fazer esse canal. Essa aqui, quanta isso aqui, amor? Isso aqui que você tem que falar. Essa foi uma mudança considerável que aconteceu na minha vida, no deserto. Eu era cristã, orava, louvava, agia corretamente, ia na igreja toda semana, lia a Bíblia, assistia pregações. Isso tudo trouxe muitas bênçãos para a minha vida. Abaixa um pouquinho, irmão, por favor. Pronto. Mas eu não tinha um relacionamento pleno com Deus. Eu falei isso aqui com o pessoal, não tinha um relacionamento pleno com Deus, apesar de toda essa religiosidade que me envolvia, né? Então, eu não tinha esse relacionamento pleno, até porque eu tinha muitas ocupações e isso roubava o meu tempo de intimidade com Deus. Eu falei isso, então muitas vezes eu não conseguia discernir a voz do Espírito Santo, né? Eu era bem segura, bem dependente dos outros e hoje não. Inclusive, tem uma live que eu fiz, gente, aprenda quais vozes você tem ouvido. Gente, essa live em Palavra Viva está aí no canal. Gente, tem mais de mil vídeos aí, gente. Vai vasculhando que tem coisa muito incrível para mudar a tua vida. Tem pessoas aqui que estão ouvindo a voz do marido te dizendo que você não é nada, que você não sabe fazer isso direito, que você não sabe fazer aquilo. Estão ouvindo a voz da sua mãe te criticando. ouvindo a voz do diabo. Está ouvindo a voz do diabo, está ouvindo a voz de todo mundo, mas não está ouvindo a voz de Deus. A principal voz você não está ouvindo, porque essas vozes estão fazendo o quê? Com que a voz de Deus não chegue até você. Deus não parou de falar, não, gente. Ele continua falando. É você que não está com o ouvido para ouvir, no caso, a voz dele. Entendeu, irmão? Então você tem que ter essa conexão com Deus, essa intimidade para que você passe a ouvir a voz certa. Amém. A irmã falou seu canal vai crescer, eu estou muito feliz, vou compartilhar com vocês aqui, os nossos irmãos. O canal já está com 1.500 inscritos, glória a Deus, 600 horas de visualizações e olha que tem poucos vídeos lá. Está muito legal, gente. Lá nós vamos falar, agora a gente acabou a série sobre divórcio, né, amor? Agora nós vamos fazer vários outros vídeos, vamos falar sobre família, criação de filho, sobre qual a tua conduta como esposa dentro de casa, a conduta como marido. Gente, tem muita coisa lá. Tem muita coisa que a gente precisa aprender e compartilhar. E quando vocês deixam os comentários, para mim é muito bom, porque eu vou lendo ali e aquilo vai edificando bastante a minha vida, tá? Inscreva-se no canal na descrição aqui da live, gente. Tem vários links ali de várias redes sociais, inclusive do canal casamento.com. E nos sigam no Instagram também, o Vinícius posta todos os dias mensagens maravilhosas. De manhã e de noite. Edificadoras. Arroba o mundo precisa mais de Deus. E o seu... E o meu Instagram é Thaís Carvalho, tudo junto, Thaís Carvalho, ser underline. Porque já tinha o Thaís Carvalho ser. E lá eu posto também um pouco da minha vida. Eu posto fotos com o João, eu vou falando sobre todas essas... Dia a dia. Outras... É, do dia a dia. Olha só, gente. Vídeo vlog em breve nós vamos fazer. É, a gente quer muito fazer no Instagram, começar a fazer vídeos no Instagram para poder compartilhar, né? lives, né? É lives, né? É lives, na verdade. Mas, assim, ainda não foi possível, sabe? É um ministério com duas pessoas só. É uma loucura, é muito conteúdo. Até porque, gente, são dois vídeos por dia que eu posto no canal. Então, são 60 vídeos por mês. Então, imagine isso, gente. É muito... Eu amo o que eu faço, mas a gente está tentando arrumar tempo para fazer outras coisas aí que vai acontecer ainda. em nome de Jesus. A Gineriane falou que amou o vídeo da mulher virtuosa. Aquele vídeo foi bem rapidinho. Tipo, eu estava meditando e aí eu coloquei a câmera e comecei a compartilhar. E teve uma pessoa que colocou assim, isso daí é uma mulher perfeita. Tipo, não vou, isso daí não é para mim, mas é realmente... É uma mulher ali quase perfeita. Só que você tem que começar, gente. Conheço muitas mulheres virtuosas, gente. A Thais é uma mulher virtuosa. Eu conheço a minha mãe que é uma mulher virtuosa. A minha irmã Regina é uma mulher virtuosa. Eu conheço várias. Mas isso é um processo. Gente, a pessoa que eu sou hoje é um pouco diferente da pessoa que eu fui. O que eu vivo com o Vinícius hoje, as atitudes que eu tenho com ele, foi algo que foi um processo. Eu fui aprendendo. E eu medito muito em Provérbios 31. Eu confesso para vocês, eu medito muito. Aquilo ali é um desafio para mim. E graças a Deus eu tenho sido edificada e eu posso falar isso para vocês. persigam. Eu sei que existem as dificuldades, mas tudo é um processo. Você vai dando passos. Gente, olha só. Perguntaram em qual igreja nós vamos. Eu não frequento igreja física hoje em dia. Nem Thais, né amor? Praticamente a gente não está. Até por conta da pandemia. Não, por conta da pandemia também, gente. Eu não consigo entrar em uma igreja que não prega a nova aliança. Eu não tenho ouvido para ouvir. Não tenho, gente. Eu não consigo entrar em uma igreja que começa a pregar religião e lei da religião. Eu não consigo. Eu, na verdade, como eu falo, o meu ministério é do Espírito Santo. A minha igreja, eu sou a igreja de Cristo. Lá na igreja física nós nos reunimos como várias, o corpo de Cristo se reunindo para adorar e louvar a Deus. É para isso. Mas quando você vai para o corpo lá, naquela igreja física, para ouvir um monte de absurdo da velha aliança e coisas que não condiz com a verdade da palavra, eu não fico, gente. Eu prefiro ficar aqui, ter a minha comunhão com Deus aqui no meu quarto, com a Thais aqui em casa. A gente louva, a gente adora, a gente canta e a gente tem uma liberdade em Cristo. Eu sou a igreja com Vinícius. Quando eu sento aqui na sexta-feira e eu interajo com vocês, nós estamos sendo igreja. Agora eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da do Vinícius. Eu praticamente me desenvolvi na igreja presbiteriana. Eu sempre fui presbiteriana. É uma igreja antiga, uma igreja que tem as escrituras ali como verdade e se preocupa bastante. Mas tem coisas lá que eu não concordo. Só que ainda assim eu acho importante, eu gosto de ir, gente. Eu amo pessoas. Eu gosto de ir lá, eu gosto de abraçar, eu gosto de louvar. Eu quero levar o Joãozinho porque para mim foi muito importante para o meu desenvolvimento. Às vezes o pastor fala coisas que não condiz com a nova aliança, só que eu sei discernir isso. Tem que ter filtro. É, eu sei filtrar, discernir. Então para mim é muito bom. Então eu gosto dessa comunhão aqui com vocês e gosto da comunhão física também. Eu tenho comunhão física aqui, nós somos igreja, a gente louva, a gente faz culto aqui. mas eu também frequento. Então eu frequento a igreja presbiteriana. Então, gente, voltando agora para o Espírito Santo, né, irmão? É, já estamos chegando ao final já. Finalzinho já. Tem bastante, algumas coisas para a gente falar ainda, tá? Gente, Romano 7, 4 é uma palavra que diz assim, De modo análogo também, vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei para pertencer-lhes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Gente, isso significa o que, meu irmão, minha irmã? Que se você tentar viver sob a lei, como a maioria das igrejas, estão falando agora disso, como a maioria das igrejas vivem, se você tem muitas regras e regulamentos que você tem na tua vida e que a igreja física da denominação que você frequenta começa a te impor, você vai expulsar de alguma forma a ação do Espírito Santo, gente. Se você começar a viver pela regra que o pastor fez, que a igreja fez, que a religião fez, o Espírito Santo serve para quê? Ou pela regra que eu e Vinícius fez? Exatamente. Para que serve o Espírito Santo, gente? O próprio Paulo falou o mais glorioso ministério é o quê? É o Espírito Santo, gente. E muito em breve, gente, essas coisas que se você começar a viver sobre essas várias doutrinas que foram criadas pelo homem, isso vai ministrar morte para você. O que nós vemos de cristãos zumbis que estão mortos andando dentro da igreja, gente? Porque não tem comunhão, não tem intimidade, não desfruta do amor de Deus, não é conduzido pelo Espírito, estão lá como um protocolo religioso para estar lá domingo, eu vou domingo, uma vez por mês, eu levo o meu dízimo, meus 10% para o devorador, não comer tudo dentro de casa, e eu fico, aquele protocolo, leio Bíblia, dois reciclos por dia, gente, para! Você é livre em Cristo, é um relacionamento de amor, amor mútuo, você recebendo o amor dele e amando ele e as outras pessoas, então para com isso, gente, eu vejo a destruição da igreja, eu vejo esses vídeos, gente, desses igrejas aí, doidas aí, eu fico assim, Jesus, eu imagino como o coração de Jesus fica, gente, falando, não foi isso que eu assinei, não foi isso que eu vivi, não foi essa igreja que eu queria para mim, entendeu, meu irmão, minha irmã? Então, por isso que isso me traz, o que me traz indignação, às vezes as pessoas falam, pô, Vinícius, você fica muito irritado, negócio de religiosidade, gente, sabe por quê? Eu me acho, eu acho que eu posso ficar indignado com o que Jesus ficou, a única coisa que Jesus ficou indignado foi com a religiosidade, foi com os fariseus, foi com os escribas, que vieram com aquele monte de lei, impondo um monte de regra, e não tinham amor, então é isso, meu irmão, minha irmã, e o que que acontece? Se você frequenta uma igreja física, continue indo na tua igreja física, só que gente, não deixa a religiosidade impregnar no teu coração, infelizmente tem poucos templos no Brasil que pregam a plenitude da nova aliança, mas existem ainda, existiu um irmão de Camboriú, falou que encontrou uma igreja lá em Camboriú, em Santa Catarina, que prega a nova aliança, e está frequentando, está amando, sabe qual a primeira coisa que o pastor falou no culto lá? Primeira coisa que ele falou, eu não tenho autoridade sobre vocês nenhuma, eu não tenho autoridade, porque as pessoas, não, porque o pastor autoridade, ele falou, eu não tenho autoridade, eu não sou o pastor de vocês, o pastor é Jesus, eu estou aqui porque eu vou falar da palavra para vocês, e vou aconselhar dentro da minha experiência, mas o pastor de vocês é Jesus. Esse é o lado negativo, às vezes a gente está na igreja, frequentando, a gente se acomoda, a ir aos cultos, e achar que a nossa vida com Deus, se resume àquilo, a esses rituais, de forma mecânica, e aí que é complicado, e eu confesso, muito do meu relacionamento com Jesus, ele aconteceu no meu quarto, aqui em casa, sabe, buscando a Deus, sendo edificada pelo Vinícius, essa troca que a gente tem aqui, então, essa intimidade verdadeira, ela aconteceu dessa forma, então, o que a gente quer falar para vocês, vocês precisam ouvir a voz do Espírito Santo, para tudo, para qualquer coisa, gente, não existe uma regra que vai ser aplicada a todos, assim, ah, faça isso, faça aquilo, não, o Espírito Santo, ele tem liberdade para ministrar no seu coração, seu propósito, eu não sei qual é o seu propósito, então, ele que vai ministrar, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, e aí vai um conselho, viva por princípios, e não por regras, quem vive por regras, é engessado, quem vive por princípios, quem ouve o Espírito Santo de Deus, esse é guiado, exatamente, por Deus, e vai chegar, com certeza, vai fazer as melhores escolhas, agora, se você, gente, está vivendo uma vida com Deus, se você quer saber, se você está no caminho, assim, cara, é isso aqui, é esse o caminho aqui, gente, analisa a tua vida, se você fala que você é cristão, e você não está extremamente empolgado com o seu relacionamento com Deus, empolgadaço, doido por Jesus, doidinho por Ele, gente, provavelmente, é essa única coisa, que falta, para você viver, o melhor de Deus, na sua vida, e isso se dá, através de relacionamento, intimidade, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, vão vir aflições, vai vir pancada de um lado, vai vir pancada do outro, o inimigo vai sussurrar no teu ouvido, gente, vai acontecer um monte de coisa, você não pode parar, foca em Jesus, foca em Jesus, eu falo muito isso, foca em Jesus, e faz o bem, foca em Jesus, e faz o bem, e vai que vai, vai que vai, gente, é coisa incrível, o Daniel fala aqui, uma palavra que eu gosto muito, a letra mata, mas o Espírito vivifica, é exatamente isso, gente, a letra mata, a letra é morta, é muito fácil chegar aqui, cheio de regra religiosa, para você, você é isso, você é aquilo, você pode usar saia, não pode, cabelo comprido, você não pode fazer isso, não pode casar, não pode fazer aquilo, não pode casar pela segunda vez, porque é a Bíblia, porque não sei o que, é muito fácil, gente, falar, porque gente, é uma pessoa que sabe ler, e é uma pessoa inteligente, ela vai decorar a Bíblia toda, na ponta da língua, mas é o Espírito que vivifica, é o Espírito que aconselha, é o Espírito que revela a verdade, então, meu irmão, minha irmã, não adianta você saber a Bíblia decor, às vezes isso só serve, para te gerar soberba, no coração, exatamente, porque eu sei isso, sei que não sabe nada, gente, a gente nunca vai saber nada, não sabe nada, eu não sei nada, gente, eu sou pó, eu e o Thaís somos pó, nós estamos aqui, para abrir a boca, e deixar o Espírito falar por nós, e a nossa maior alegria, a gente está aqui compartilhando, as nossas experiências com vocês, como a Bíblia manda, a gente compartilhar, a gente ajudar uns aos outros, mas a nossa maior alegria, é quando a gente vê alguém, sendo independente, buscando a Deus, e ouvindo a voz dele, sabe, sendo independente, nesse sentido, tipo, agora, eu não dependo mais de ninguém, gente, o véu foi rasgado, você não tem mais intermediadores, é só Jesus, é o seu único intermediador, você não precisa de homens, você não precisa do pastor, para consultar a Deus, para saber o que tem, para a sua vida, não, isso é mentira, gente, esse dia uma pessoa, me procurou, falou assim, Vinícius, você que tem, uma intimidade com Deus, você poderia, falar com ele, sobre essa situação, que eu estou vivendo, gente, eu falei, não, não, gente, a pessoa que tem que ter, a intimidade com Deus, a gente não vai alimentar, mas sabe, qual o problema que acontece, é que se ela procura, uma pessoa religiosa, um pastor religioso, ele pergunta, fala assim, o senhor tem como, consultar a Deus, tem filha, parece até, gente, isso é uma cumba gospel, tá, aí ele vai lá, aí começa a orar em línguas, e tal, faz, aí volta para ela, Deus mandou te falar, meu irmão, meu irmão, misericórdia, gente, teve uma vez, que uma pessoa falou assim, para mim também, Vinícius, Deus me falou, que você ia fazer isso, por mim, eu falei, então tá irmã, deixa ele falar comigo, que eu faço, gente, vamos parar de brincar, de ser cristão, vamos parar gente, de ser criança, dar a glória a Deus, dar a glória de Deus, para o homem, exatamente, isso que Vinícius está falando, quando você pensa assim, se eu me encontrasse com o Ryan, ele ia orar por mim, e ele ia revelar isso, você está desprezando a Deus, você está desprezando o Espírito Santo, que está aí com você, você está colocando o Ryan no lugar, você está colocando a Regina, que tem um dom, ela realmente tem um dom, só que, dite, eu vivi a minha vida inteira, sem ninguém revelar nada para mim, o meu sonho era chegar na igreja, alguém apontar e revelar o meu, e no final do ano, o pessoal fica doido, vai todo mundo para a igreja, querendo uma palavra profética, mas isso nunca aconteceu, Vinícius, e sabe o que aconteceu? Minha vida seguiu pelo propósito correto, porque eu tinha o Espírito Santo de Deus, e eu tinha a palavra do Senhor, Exatamente, então meu irmão, para com isso, para com essa imaturidade, para de ser dependente, você vai ser tentado, a pensar dessa forma, ah, esse fulano orar por mim, e se revelar, você vai ser tentado a pensar, porque é o fácil, e o cérebro da gente, que é sempre o fácil, só que não é o melhor caminho, o melhor caminho é você, desenvolver intimidade com Deus, e para o secreto, buscar o Senhor, aí sim, você nunca vai honrar, e vai viver os propósitos de Deus, para a sua vida. Gente, tem pessoas que ficam, por exemplo, muitas pessoas que me seguem, há algum tempo, não esquenta o horário não, eu estou esquentando, vamos lá, gente, olha só, tem pessoas aqui, que me seguem já há algum tempo, já faz algum tempo, que já estão vivendo, essa plenitude de comunhão, com Deus e Espírito Santo, ela foi ver o João rapidinho, que a gente está terminando já, não demora não, então gente, olha só, tem pessoas que estão vivendo, essa plenitude do amor de Deus, eu estou aqui, as pessoas continuam me ouvindo, mas elas já andam com as próprias pernas, gente, quando eu dependia da minha irmã, da minha mãe, para elas orarem, me aconselharem, a minha vida não saía do lugar, um dia o Espírito Santo falou ao meu coração, você vai ficar andando em volta desse monte, até quando? lembrou daqui do povo hebreu, que ficou andando 40 anos, em volta do monte, no deserto, e não chegava na terra prometida, e é a mesma coisa mesmo, meu irmão, até quando você vai ficar andando, em volta do monte, dependendo dos outros, o deserto, gente, nesse momento de dor, que você está passando, é a melhor oportunidade, para você se conectar à vida dele, e ser guiado por ele, por Deus, e não porque você acha, ou não acha, ou nem pelo que os outros acham, que você tem que fazer, pare de ser dependente, pare de ser dependente, gente, dos outros, a gente está aqui, gente, como um conselheiro, para te ajudar, a gente está aqui para apontar Jesus, sabe qual é o problema, gente? esses dias, Deus me deu uma visão muito clara, tem Deus, aqui, você embaixo, e intermediando Jesus, só entre você e Deus, só que as pessoas colocam nesse meio, pastores, o próprio Vinícius, colocam aqui, é, pregadores da palavra, um monte de gente aqui, só que essas pessoas, gente, não são intermediadores, essas pessoas são conselheiras, você tem que tirar ela de intermediador, essas pessoas que são conselheiras, elas só apontam para Jesus, elas aconselham, através do que? da sua experiência de vida, através da intimidade com Deus, o que tem que falar para você, para te aconselhar, para você olhar para Jesus, você tem que tirar o olho do Vinícius, e olhar para o Jesus, você tem que tirar o olho do pastor, e olhar para Jesus, só que a maioria não aponta para Jesus, aponta para si, vem que eu te levo, vem que eu te levo, não tem que te levar para Jesus, gente, eu não tenho que pegar a tua mão, e te levar lá, eu tenho que só apontar, e eles querem te levar, só que eles não te levam, eles ficam te segurando, como escravo, eu falei esses dias, gente, a religiosidade, ela arrebenta o cristão, porque ele sai da escravidão, do pecado, do Egito, e ele entra em outra escravidão, pior que a da religiosidade, e ele fica cativo, anos e anos, 20, 30 anos, dentro da igreja, triste, frustrado, vivendo uma vida medíocre, o que mais vemos hoje, gente, são cristãos, vivendo vidas medíocres, então, por isso que eu falo tanto isso, então, gente, para terminar, um provérbio para você, 3, 5, 7, provérbios 3, 5, 7, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te fiz, em tua própria inteligência, e entendimento, em todos os teus caminhos, reconhece a Deus, e ele vai endireitar as suas veredas, então, desfoca de tudo, e foca em Jesus, conecte-se a videira verdadeira, você é um ramo, meu irmão, meu irmão, e o ramo, ele dá fruto, o ramo dá fruto, só se você desconectar, como diz na palavra, os homens vão pegar você, e te atirar o fogo, mas se você continuar conectado à videira, no momento oportuno, você dará fruto, e um fruto saboroso, incrível, gente, exatamente, gente, tem um provérbio, que diz que, a sabedoria é uma pessoa, e eu digo para vocês, é uma pessoa, é Jesus, e ele está aí do seu lado, ele é a própria sabedoria, desfrute, sabe, nas suas orações, ouça Deus, eu quero deixar uma frase aqui para vocês, eu coloquei aqui no final, é, entramos no deserto, por nossas escolhas, mas podemos sair dele, mas podemos sair dele, se optarmos, pelas escolhas, de Deus, Glória a Deus, como é que a gente opta pelas escolhas de Deus, ouvindo ele, através do Espírito, que ele botou em nós, o Espírito Santo, linda, gostei, vou pegar para mim, posso? É de graça? É, tá, eu vou pegar, gente, eu amo demais, gente, eu amo muito estar aqui, eu e Thaís, a gente nasceu para isso, sem saber, eu não sabia, quando eu nasci, eu não sabia que eu ia fazer isso, nunca imaginei na minha vida, gente, eu sou muito grato, com vocês, espero que essa palavra tenha falado, profundamente, o teu coração, e nós vamos ceiar agora, se hoje ouvir, diz a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, se a palavra do Senhor, falou com você hoje, se você foi confrontado, não endureça não, se renda, se renda ao Espírito Santo, vai lá, terminando aqui, vai lá no seu quarto, vai botar em prática, tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, estar com Deus, não é perda de tempo, é um investimento, e você vai descobrir, que oração, não precisa marcar horário, porque é prazeroso, gente, às vezes eu estou caindo de sono, coisa de doido, é lindo, às vezes eu estou caindo de sono, e eu, meu coração anseia, eu preciso ir lá, gente, aí a pessoa acha assim, não, eu tenho que orar, aí ele vai lá, fecha o quarto, se ajoelha, você pode se ajoelhar, gente, você é livre, mas gente, orar, é você, peraí, senhor, você vai ali pra um lugar, que você gosta de ficar sozinho, eu gosto de parrete, eu gosto de ficar aqui, eu deito essa cadeira, às vezes eu me ajoelho, não tem protocolo, gente, aí eu chego ali, Jesus, queria conversar isso aqui, com o senhor agora, e senhor, ai gente, senhor, está passando essa situação, assim, 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 eu lanço sobre ti, senhor, na tua palavra diz, que é pra eu lançar, então eu lanço, não vou me preocupar com isso, porque eu sei que o senhor vai cuidar, eu creio na tua obra consumada, Jesus, o senhor foi, gente, eu falo assim com ele, o senhor foi lindo, eu te amo demais, o senhor é o cara, tem gente que fala, não chama meu senhor de cara, ele é o cara, o que eu posso fazer, gente, eu não estou denegrando a imagem dele, ele é um cara incrível, maravilhoso, eu falo, Jesus, eu te amo demais, e eu estou ali, gente, começa a fluir, daqui a pouco eu calo a minha boquinha, e fico na quietude, porque, pra eu ouvir, eu tenho que me aquietar, ficar quietinho, e, gente, como aconteceu ele, lê Macos 6, 22, ou as vezes ele fala, o meu coração, ou as vezes ele não fala nada, é só na quietude, você é transbordado, pela glória dele, pela paz dele, gente, isso é só com Vinícius, não, qualquer um, isso está acessível, pra você, eu falei aqui da Regina, que tem um dom, de revelação, a Regina Hora, gente, então, ao invés de pensar, que você quer que a Regina Hora, por você, pensa que você pode receber esse dom, e edificar a vida de outras pessoas, vai buscar, para de ficar querendo receber comidinha, 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 já está na hora de você ser enviado para o mundo, para falar do Senhor, para ajudar a anunciar esse reino dele, que já é chegado, gente, a gente precisa de trabalhadores para a Seara, meu irmão, minha irmã, tipo assim, eu sou um veículo aqui, gente, aqui pode sair em vários discípulos da nova aliança, vamos dizer assim, para levar essa verdade para o mundo, gente, paga o preço, sabe, muitas vezes eu estou ali no quarto, eu estou orando, e eu estou orando, porque eu estou pensando em vocês, se eu não me encher de Deus, eu não vou ter nada para dar, porque o que tem de Thaís aqui, não serve, só serve o que tem de Deus, então ame o outro, quando você está buscando a Deus ali, buscando conhecimento, você está amando o outro, porque você vai falar para o outro, você vai edificar vidas, isso é viver em amor também, então, buscar o Senhor, se render ao Espírito Santo, e fazer isso, como eu falei, às vezes eu estou cansada, com sono, mas meu coração arde, por estar na presença do Senhor, às vezes o Senhor me acorda, quatro e meia da manhã, eu adoro, quem é mãe sabe, que depois que a gente é mãe, a gente não dorme nunca mais, não tem jeito, acorda diversas vezes na madrugada, você acorda igual um zumbi, e ao longo do dia, você vai se virando, mas ainda assim, o Senhor às vezes me acorda, eu vou lá, e é muito bom, é como se as energias, fossem renovadas, vale a pena, estar na presença de Deus, buscar a Deus, para de ficar fazendo, orações repetitivas, para de ficar dando ordem, para Deus, vai ó, ouvir, ouvir, dá a palavra, e ouvir, Deus só, e irmão, conta comigo, conta com a Thaís, conta com a nossa família em Cristo, nós somos uma grande família, participa nos nossos grupos, do WhatsApp, Telegram, está tudo na descrição da live, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos do canal, dá o seu like, se você está gostando, dá o seu like, se você gostou, às vezes a pessoa esquece, dá o like, dá o seu like, e gente, vamos juntos, com um verdadeiro corpo de Cristo, levar a verdade da nova aliança, da obra consumada, e do verdadeiro evangelho aos corações, porque a gente, gente, sozinho, a gente é fraco, agora, unidos em Cristo, nós somos mais que vencedores, eu já sou mais que vencedor, imagine juntar vários mais que vencedores, gente, nós vamos fazer algo incrível, então, meu irmão, minha irmã, chegou o grande momento da Santa Ceia, gente, Santa Ceia, Santa Ceia, é o momento que nós fazemos, para lembrar, do que Jesus fez na cruz por nós, para que a gente faça memória, ao que Jesus fez naquela cruz, o que aquilo significa, mas, meu irmão, minha irmã, se você quer cear conosco, venha cear, mas, gente, não adianta você vir cear, receber Jesus, através da Santa Ceia, e levar, de alguma forma, lembrar do sacrifício dele, se, por exemplo, você está cheio de falta de perdão, no teu coração, se você não perdoou uma pessoa, se você está cheio, de ódio de alguém, rancor, gente, não adianta você cear, porque você vai ser um mero protocolo, é, e se você não acredita nisso, também não adianta, não adianta nada, o que você vai estar fazendo, para a sua condenação, exatamente, não, não tem que ser batizado no Espírito Santo primeiro, não, meu irmão, para cear, cear é algo que você faz, em memória do que Jesus fez por você, mas, a religiosidade, não, a palavra diz isso, nada mais, mas, a religiosidade cria um protocolo, com relação a Santa Ceia, várias coisas, várias teorias, essa é a minha fé, essa é a fé de Thaís, então, meu irmão, meu irmão, você... Alguém perguntou se tem que ser batizado no Espírito Santo? É. Eu sou batizada no Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo em mim, mas eu não falo em línguas, não, não, ela tem que ser batizada, eu acho que eu entendi, se você quer batizado, para você cear, não tem nada a ver, uma coisa com a outra. Porque algumas pessoas acham que ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Não, não tem nada a ver, eu sou batizado no Espírito Santo, eu oro em línguas, a Thaís é batizada no Espírito Santo, mas não oro em línguas. Para você fazer isso, você tem que acreditar, no que Jesus fez na cruz, lembra o que ele falou ali com os discípulos? Fazer isso em memória de mim, então, você tem que acreditar, não importa se você não se batizou ainda, se você crê em Jesus, se você crê que ele morreu por você, que o sangue dele ali, excluiu a dívida que você tinha com Deus, e hoje você é, quando Deus olha para você, vê Jesus puro, perfeito, santo, se você acredita, então ceia com a gente, vamos lembrar disso junto, que é maravilhoso, eu amo lembrar. Então gente, pega a sua taça, o seu pãozinho desse separado, e eu vou ler aqui, eu gosto de ler sempre em Mateus 26, de 26 a 28, que diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomam e comam, isto é o meu corpo, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados, fazer isso em minha memória. Ô Jesus, pegue a taça agora, meu irmão, meu irmão, e vim, ore comigo, feche os teus olhos, ô Jesus amado, muito obrigado por esse momento, tão sublime e incrível, Senhor, fazemos memória agora, nesse momento, Senhor, do teu sacrifício de cruz, onde o Senhor morreu, naquele madeiro, por nós, Senhor, nós agradecemos profundamente, por tudo que o Senhor fez, naquela cruz, por nós, e nós queremos honrar, cada, cada gota de sangue, derramado naquele calvário, Jesus, junto com a sua morte, Senhor, quando o Senhor gritou, antes de morrer, está consumado, ali, Senhor, começou uma nova aliança, uma aliança, Senhor, onde Deus nos olha, Ele olha para mim, para o Vinícius, para a Thaís, para os irmãos que estão aqui, e não nos vê, Ele vê Jesus em nós, através da nova aliança, Senhor, nós somos verdadeiramente, abençoados, nós temos provisão, nós temos paz, Senhor, nós somos remidos, lavados, o nosso pecado, foi levado na cruz, e nós somos perdoados, Jesus, nós temos tudo, devido ao que o Senhor fez por nós, fazemos isso em sua memória, e pela fé, nós entramos, Senhor, nessa aliança, que foi firmada, entre o Senhor e Deus Pai, e nós agradecemos, na Tua palavra, diz Senhor, aquele que come da minha carne, e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele, então Jesus, permaneça em nós, Senhor, muito obrigado, pela nova aliança, muito obrigado, pelo Teu sacrifício, Senhor, muito obrigado, fazemos isso, em sua memória, Jesus, obrigado por esse momento, de partilho e oração, celebramos a Santa Ceia do Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, pelos meus irmãos e irmãs, que estão aqui, Senhor, nós só abrimos a boca, mas quem faz a obra, quem libera, quem faz com que os corações, encontrem a verdade, é Teu Santo Espírito, então Espírito Santo, as pessoas que aqui, abriram o coração, faça morada, em cada coração, Senhor, faça morada, e vá, ceia com eles, que eles consigam viver, a plenitude do Teu amor, Senhor, eu peço que todos, todas as pessoas, recebam, o pleno conhecimento, do Teu amor, o pleno conhecimento, do que representa, a Tua obra consumada, e vivam a plenitude, da nova aliança, Senhor, que vivem vidas incríveis, sendo conduzidas, pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito, que conduz, cada um, de acordo com, o plano de Deus, que o Senhor tem, para cada um, Senhor, Teu plano é bom, perfeito, é agradável, é um plano incrível, então Senhor, que através do Teu Santo Espírito, essas pessoas, sejam transformadas, pela metanoia, por esse processo, de transformação, Senhor, muito obrigado, por esse momento, muito obrigado, Senhor, assim nós oramos, em nome de Jesus, Amém. Oh, glória a Deus, obrigado, gente, amo muito tudo isso, né amor, a gente ama, né, eu amo muito tudo isso, obrigado por estar comigo até agora, amo vocês em Cristo, Jesus, em Cristo Jesus, amém, beijo, beijo, gente, até a próxima, beijão. imagine você ter ausência de preocupações, imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo, imagine você acordar de manhã, sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar, imagine você vivendo uma vida amorosa incrível, ao lado do seu cônjuge, e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham, imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas, imagine você transbordando na vida de outras pessoas, imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus, imagine pessoas sendo curadas através de você, imagine, 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 agora, pare de imaginar, sabe por quê? Porque isso já é uma realidade, Jesus morreu por isso, por essa vida plena, e sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar, pare de pedir por tudo que já te pertence, e acesse essa vida sem limites, pela fé, somente pela fé.